Fala, concurseiro! Nesse vídeo, você vai saber o que as bancas examinadoras cobram a respeito de princípio da Casa dos Pompos. Eu sou o professor Filipe Loureiro, especialista em concurso público, e o meu objetivo é te mostrar que você é 100% capaz de acertar 90% ou mais nas questões de matemática e raciocínio lógico. E nesse vídeo, eu vou te mostrar como acertar as questões de princípio da Casa dos Pompos. Esse nome estranho, mas você vai ver que dá para aprender tranquilamente esse assunto. Então, vamos lá? Então, olha a questãozinha que eu preparei para a gente aqui, que já caiu em prova. Vem comigo. Na prateleira de um instante, estão dispostos 10 livros de direito. Então, vamos devagar. Direito, eu tenho quantos livros? 10. Depois, 12 livros de economia. Então, economia, 12 livros. E depois, 15 livros de administração. Então, administração, 15 livros. O menor número de livros que deve ser retirado, ao acaso, dessa prateleira, para que se tenha certeza de que, dentre os livros retirados, haja um de direito, um de economia e um de administração. Então, aqui, a questão quer que a gente faça o seguinte, eu tenho lá um total ali, se a gente somar, 10 mais 12 mais 15 vai dar 37. Então, eu tenho um total de 37 livros. Eu quero escolher esses livros aleatoriamente. E a questão pergunta, quantos livros eu tenho que tirar? Imagina assim, você fecha o olho, vai lá escolher, começa a tirar um monte de livro. Quantos livros eu preciso tirar para ter certeza que eu consegui pelo menos um de cada disciplina ali, vamos dizer assim, né? Um de direito, um de economia e um de administração, pelo menos. Aí, você pode estar pensando assim, Felipe, se eu tirar três livros, eu posso ter um de cada tipo ali. Sim, você pode. O problema, que é a questão, quer que você tenha o quê? Certeza. Se você tirar três livros, até pode ser que você tenha escolhido um de cada. Mas, como você vai escolher sem ver, vamos dizer assim, aleatoriamente, você pode ter tirado três de direito. Você pode ter tirado três de administração, ou você pode ter tirado dois de economia e um de administração. Então, não dá para você ter certeza que você conseguiu escolher um de cada. Percebeu? Então, aqui, qual é a dica que eu tenho para te dar? Você sempre vai pensar numa quantidade e vai tentar, a gente costuma dizer que é o princípio do azarado também. O princípio da casa dos pomos é chamado de princípio do azarado, entre aspas. Porque você vai considerar o máximo do azar possível. Imagina você chegar lá, tira três livros. Um exemplo, tira três livros. Olhou. Tem um de cada disciplina? Não, não tem. Eu vou tirar mais um. Conseguiu um de cada disciplina? Não. Aí você vai contar sempre com o máximo do azar possível. Você sempre vai tentar pegar uma situação que comprove o contrário do que ele quer. Até chegar um ponto que você não consegue mais. Que aí vai ser o gabarito da questão. Quer ver? Pensa comigo. Se eu tirar quinze livros, quinze livros, eu tenho certeza que eu vou ter um de cada disciplina? Não. Por quê? Se eu tirar quinze livros, eu posso ter tirado, por exemplo, quinze de administração. Mas, Felipe, é muito azar. Eu sei. Mas é assim que você tem que pensar. Você tem que pensar no máximo do azar possível. Se eu tirar vinte livros, será que eu consigo garantir que eu tenho um de cada disciplina? Não. Porque se eu tirar vinte livros, eu posso tirar, por exemplo, dez de direito e dez de economia. Ou então eu posso tirar quinze de administração e cinco de direito. Não tem como garantir. Se eu tiro, por exemplo, vinte e cinco livros. Vamos pensando aqui. Se eu tirar vinte e cinco livros, será que eu consigo garantir que eu tenho um de cada? Não. Porque se eu tirar vinte e cinco livros, vinte e cinco livros, pensa no máximo azar possível. Pensa que você não vai conseguir, será que você não vai conseguir tirar um de cada um? Sim. Por quê? Porque se eu tirar vinte e cinco livros, pode ser que eu tenha tirado quinze de administração e dez de economia, por exemplo. E aí eu não vou ter conseguido tirar nenhum de direito. Mas, Felipe, isso é muito pouco provável. Se eu tirar vinte e cinco livros, provavelmente eu vou tirar pelo menos um de cada disciplina. Eu sei. Por isso que a gente chama de princípio do azarado. Porque você vai contar com o máximo do azar possível. Agora, pensa o seguinte. Se eu tirar vinte e oito livros, se eu tirar vinte e oito livros, será que eu consigo garantir que eu tirei um de cada um? Consigo. Sabe por quê? Porque se eu tirar vinte e cinco livros, qual é o máximo do azar possível? É eu tirar quinze livros de administração, tirar doze livros de economia. Só que aqui, você tem quantos livros? Você tem vinte e sete. Se eu estou tirando vinte e oito, obrigatoriamente eu vou acabar pegando um livro, pelo menos, de direito. E aí eu consigo um livro de cada um. Se eu tirar vinte e oito livros, não tem azar que faça com que eu não consiga tirar uma disciplina de cada. Um livro de cada disciplina. Percebeu? Então, quando eu falo o máximo do azar possível, eu estou querendo o máximo de situações que eu consigo, para não acontecer o que a questão quer. Eu sempre vou pensando assim, tá? Agora, tem um bisu melhor aqui para você. Para você poder não ficar pensando assim, poxa, Felipe, eu vou ficar sempre tentativo e tentando, qual é? Qual é o bisu aqui? Olha as quantidades que ele te deu. Olha as quantidades. Dez, doze e quinze. Você vai olhar para os dois maiores números. Quais são os dois maiores números? Doze e quinze. Vamos somar eles? Se você soma, dá quanto? Vinte e sete. Doze mais quinze, vinte e sete. Então, se você tirar vinte e sete livros, você pode dar o azar de quinze C de direito e doze de economia. Então, vinte e sete não garante. Agora, se você tirar um a mais, esse um a mais garante que o direito vai estar presente. Então, por isso que o gabarito é o quê? Vinte e oito. Então, você pega os dois maiores números, soma e adiciona uma unidade. Por que esse princípio é chamado de princípio da casa dos pombos? Por que ele é chamado de princípio da casa dos pombos? Porque a teoria diz o seguinte. Se eu tenho, por exemplo, três casas. Imagina aqui. Eu tenho três casas. Eu tenho aqui três casas. Imagina que isso é uma casa. Uma casa. Casa feia, Felipe? Sim. Eu tenho três casas. Aí, o matemático que desvendou isso, observou que tinha quatro pombos. Quatro pombos aqui. Pombo um, pombo dois, pombo três e pombo quatro. Quatro pombos indo em direção a essas casas. Então, o que ele notou? Olha que interessante. Se eu tenho um pombo a mais do que a quantidade de casas, então, obrigatoriamente, alguma casa vai ficar com mais de um pombo. Concorda com isso? Então, eu tenho três casas. Alguma casa vai ficar com mais de um pombo. Pode ser que os quatro pombos pousem juntos, né? Chegam lá e vão todo mundo junto para uma casa só. Pode ser que vai dois para um, dois para outro e uma casa fique sem nenhum pombo. Agora, o que eu posso garantir é que, com certeza, com certeza, alguma casa vai ter mais do que um pombo ali em cima, pousada nessa casa. Porque eu tenho mais pombo do que casa. Então, observa que com um a mais, eu garanto isso. É exatamente o motivo da gente somar um aqui. Porque quando eu somo um, eu garanto que a outra quantidade de livros, ela, com certeza, vai acontecer. Que, no caso, ali é o direito. Tudo bem? Esse é o princípio da casa dos pombos. E aí, gostou da dica? Sim ou não? Se você gostou, curte o vídeo aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, tá bom? Aqui embaixo, você encontra outros materiais que podem te ajudar ainda mais na sua preparação. Tudo bem? Você encontra também as minhas redes sociais. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no Facebook. Para que a gente possa trocar mais ideias. Trocar mais informações. E eu possa contribuir ainda mais com a sua preparação. Tudo bem? Então, um beijão. E a gente se vê na nossa próxima aula. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.